A essa altura do campeonato, acho que ninguém mais duvida que Tom Ashmel tem tudo pra virar o maior peso pesado da história do UFC e estabelecer todos os recordes. Porque o que ele tá fazendo, a forma como tá tratando a elite da categoria, o melhor que temos à disposição hoje nem faz muito sentido. Alexander Volkov, Sergei Pavlovich e agora Kurt Blades duraram combinados cinco minutos na mão dele, três brabos em um round. Oito homens enfrentaram o inglês no maior evento do mundo. Nenhum deles sobreviveu mais do que seis minutos. O único que passou do primeiro round, o Andrei Arlovski, sucumbiu no primeiro minuto do segundo round. Só pra citar mais dois, Sergei Spivak e Marcin Tibura, o oitavo e o nono do ranking combinados duraram três minutos. Steve Miotic, maior peso pesado do UFC, virou campeão com 34 anos. Seus recordes são três defesas e seis vitórias em lutas valendo o título. A Aspenal com 31, já tem uma defesa e duas vitórias em lutas valendo o título, sendo que já limpou boa parte da categoria enquanto subia. Vocês viram essa semana como eu tava reticente, com o pé atrás, porque acho o Kurtz Blades embaçado. Ele é um baita wrestler, pode travar, sujar a luta se preciso. É bem rápido, apesar de ser pesado, tem boas mãos, poder de nocaute. Fui além, tecnicamente falando, se bobear era o desafio mais difícil pro Aspenal na categoria. O inglês, inclusive, concordou comigo nas entrevistas pra luta. Porque por melhores que sejam, Jones e Miotic não tão mais no auge físico. E o atual campeão linear nem é um peso pesado natural, se a gente falar de densidade óssea, estrutura, etc. Eu acho o Jones o melhor de todos os tempos. Mas essa mudança só foi possível o mais velho, com sobrepeso, com encaixe técnico bem legal, etc. Pro Jones garoto, seria impossível virar peso pesado. Ele era um meio pesado leve, sem qualquer dificuldade pra bater o peso. Não alcançava 105 quilos em off, como o Poitain, por exemplo. Enfim, a minha impressão sincera é que ali dentro do octógono, Aspenal já passou pelo pior que a categoria tem pra oferecer. E, de novo, mal foi tocado. Jones e Miotic tem nome, currículo, aura, mas não sei se tem mais a explosão e a pegada desses caras. Volkov de 2 metros, Blades, Pavlovich. E o Aspenal absorveu um total de 10 golpes significativos contra esses três. Lembram do início do Hansat Kimaev, que fazia strogonoff e impressionava contra a rapaziada de nível de entrada e não era tocado? Pois é, o inglês tá fazendo o exato mesmo, só que contra a elite. Sobre a luta co-principal do UFC 304, durou exato um minuto. Mas deu pra pescar alguns detalhes interessantes. Porque não existe lutador perfeito. E, por mais impressionante que seja, Aspenal tem um ponto fraco, na minha opinião. Corrigível, mas tem. Vamos lá. Como previsto, Blades aceitou a trocação no início. Claro, é muito difícil botar pra baixo um cidadão de 119 quilos, cuja base é a luta agarrada. Enveredar pela isometria nos primeiros segundos de uma luta de 5 rounds com esse peso complica. Ainda mais lutando fora de casa e no meio da madrugada. Não sei se vocês lembram ou perceberam, mas o Blades botou 4 golpes duríssimos. Dois diretos, um jab e um cruzado de esquerda que explodiram limpos no rosto do Aspenal. E digo mais, teve um direto dele que passou no vazio, que se tivesse pego, o campeão interino estaria na merda. Porque ele corria na direção, ia de encontro. O ponto fraco dele é exatamente o que o torna impressionante. A ansiedade, o senso de urgência. Não tem muito estudo, aclimatação, respeito. Ele confia tanto na pressão e na precisão das mãos, na velocidade e no queixo, que se lança ao mar sem muita preocupação. É muito valente, é mais rápido que os adversários, pega até mais duro, mas tá contido no peso pesado, né? Qualquer pequeno erro de cálculo, ele também senta. Mas como dizer isso, pedir alguma correção pra alguém com um sucesso tão retumbante, que nunca foi nocauteado, que fazia esparrem com Tyson Fury, o melhor pugilista do mundo? A minha preocupação é essa, Arsenal fica um pouco previsível porque só ataca, só tem uma marcha. E como também é golpeável, se um dia, por ventura, acabar naquele lugar escuro do nocaute e não gostar, pode acabar desfigurando o jogo. Mas e aí, engoliu golpes duros, correu algum risco, mas derrubou o Blades com o jab, porque aquela mão direita que veio na sequência mal encostou. É muito simples, com esse tipo de poder nas mãos, o apagador, essa dádiva, você aceita engolir três pra conectar um, porque só precisa disso. Aí você ainda adiciona por cima, Juventude, ele é o mais novo da categoria, e Velocidade, ele é mais rápido que os outros, com o apoio da torcida local. Lutas com strikers de mão cheia, tipo, Cyril Gagne, Alex Poitain e Francis Enganou, seriam mais complicadas? Seriam, mas nos três casos, a Aspenel tem a queda e o Jiu-Jitsu fácil à disposição. Lembrem-se, ele é filho de professor de Jiu-Jitsu, essa é a arte marcial número um dele. O cara tem tudo, ele é meio que a atrapaça humana. Na entrevista pós-luta, havia uma expectativa pra qual lado a Aspenel atiraria, Alex Poitain ou John Jones? Claro, o americano é o campeão linear, tem o título que ele quer, mas tá falando muito em aposentadoria. Poitain, de repente, era o desafio mais seguro, tipo, melhor um na mão do que dois voando. Não, da forma mais gentil possível, ele mirou no campeão linear, abre aspas. Jones, que sempre costuma se manifestar no Twitter, ainda mais quando é citado, dessa vez ficou em silêncio. Na coletiva de imprensa, Dana White garantiu que vai fazer o possível pro vencedor de Jones vs. Miotic enfrentar o Aspenel. E também admitiu que será muito frustrante se esse vencedor decidir se aposentar e se esquivar do garoto. Ou seja, o patrão vai tentar. Já até adiantou que Aspenel será o reserva oficial pra luta no início de novembro, vai bater o peso e ficar à disposição caso alguma zebra aconteça. Por fim, verdade seja dita, jogou um balde de água fria nos sonhos daqueles que querem ver Poitain triplo campeão. Dana tratou a possibilidade de infiltrar o brasileiro nesse triângulo amoroso, nessa narrativa atual do peso pesado, com um desdém absoluto, tipo vontade zero. Eu acho que ainda há um caminho pro brasileiro. Vai ser mais difícil, vai demandar mais atenção, mas há um caminho. Vou tratar disso em outra resenha. Por ora, não tem muito jeito. É focar na defesa do cinturão até 93kg. Tirar um pouco o peso pesado da cabeça. Quanto a Aspenel, não sei se tô infectado pelo viés do imediatismo, mas acho que ele reina supremo no peso pesado. Se eu fosse apostar, acho que o Jones passa pelo 1.8 de suado e para. Bonitão na foto, invicto, não vai querer essa encrenca. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual foi a sua leitura de Tom Aspenel versus Curtis Blades? E o que você acha que o futuro reserva para o muito talentoso peso pesado inglês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para ajudar a gente com o algoritmo aqui do YouTube, para a gente ser recomendado no menu lateral. E não perde as outras resenhas desse UFC 304. Vou falar sobre Belal Mohamed versus Leon Edwards e também a vitória do Perry Pimblett. Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Muito obrigado a todos pela audiência de sempre. Um grande abraço e até daqui a pouco.